As investigações já duram cerca de um ano, investigação densa com bastante material e no dia de hoje a gente deflagrou a parte da busca e apreensão. Vamos continuar assim, nós vamos esperar agora os laudos das perícias técnicas, vamos ouvir testemunhas, ouvir os suspeitos, para a gente concluir ou não a existência ou não dessa rede de pornografia infantil. Olha, nós não identificamos nenhuma vítima do estado de Sergipe. São imagens e vídeos envolvendo às vezes bebês e que são produzidas em várias partes do mundo. Essas imagens são divulgadas, transmitidas e vendidas em pacotes através das redes sociais, seja no Telegram, seja através do próprio Instagram. O Instituto Criminalística foi acionado para dar apoio na operação Download, onde havia suspeita de compartilhamento de arquivos de pornografia infantil. Quatro peritos foram designados para acompanhar as equipes da Polícia Civil. No local foram feitas análises, tanto de equipamentos eletrônicos, como pendrives, HDs, celulares. O material foi apreendido, agora será encaminhado para o Laboratório de Computação Forense do Instituto Criminalística, onde serão feitas análises mais detalhadas em busca desse material.